Oi, lores! Tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore. No vídeo de hoje, vamos de unboxing. Chegou alguns livros aqui em casa, ao todo. São cinco livros, alguns deles da editora Pendragon e outros da Amazon, que é onde eu faço a maioria dos meus pedidos. Então, antes de começar o vídeo, não esqueçam de me seguir no TikTok. Tem vídeo todo sábado e domingo à noite lá. Me seguir no meu Instagram, que eu vou começar a postar vídeos no meu IGTV e no meu Reels. Me seguir aqui no YouTube também, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like no vídeo pra ajudar esse vídeo a chegar pra mais pessoas. E vamos começar com o vídeo? Bora, então! Então, o primeiro pacote é esse que eu vou abrir. Eu não sei ao certo qual que é, mas basicamente na Amazon eu comprei três livros com o tema bruxos. A caixa já tá devidamente esterilizada, tá, gente? Então, bora abrir a caixinha que está se desfazendo toda. O que é isso, dona Amazon? Enfim, aqui estão os restos mortais da caixa. E vamos pro livro que é o que interessa. Esse Francis, gente, ele é muito gigante. Eu até assustei. Sério mesmo, ele é muito grande. Francis é um livro do Dark Side Bucks, escrito pela Loputin. Ela também é ilustradora desse livro. E eu amo... Ai, meu Deus! Eu amo essa raposa. Olha essa raposa, gente! Enfim, eu já acompanho o trabalho dela desde antes do lançamento desse livro. E eu vou mostrar ele por dentro aqui pra vocês. Lá pelo Instagram, vou deixar o Instagram dela passando na tela pra vocês seguirem. Ela é uma artista francesa de muito talento e que eu gosto muito das ilustrações digitais que ela faz. São perfeitas. Todas elas têm um tema meio sensual, com essa pegada de lobo versus a mocinha, sabe? Então, é bem bacana. Ele é como se fosse um caderno, um diário. Aqui as bordas, elas são arredondadas. Ele é muito, muito bonito. Eu acredito que seja um volume único, porque não tá nada falando de uma continuação desse livro. E é uma graphic novel. É do selo graphic novel, né? Da Dark Side. Então, abrindo o livro, ele é assim por dentro. Tem essa ilustração perfeita no primeiro capítulo. Gente, eu acho que esse é o livro mais lindo que eu já tive de ilustrações. Muito, muito lindo! Olha isso, essa ilustração. E é essa aqui. E eu poderia mostrar o livro todo, porque eu sei que uma ilustração vai ser mais bonita do que a outra. Porque a Loputin, ela é uma artista incrível, como eu já disse. No final, temos essa caveirinha. E temos uma frase que é a seguinte. O mundo mágico é real. Basta alimentá-lo com a sua própria magia. Gostei bastante dessa aquisição. O preço vai estar passando na tela. E ele foi um presente. Obrigada, Gabi! O próximo livro, gente, foi um desafio. Eu vou tentar ler esse livro em inglês. Eu vou tentar. Lembrando que eu não estou falando a sinopse dos livros, porque eu não li eles ainda. Mas assim que eu for lendo, se eu for gostando do conteúdo da Loputin, com certeza absoluta. Eu vou trazer, inclusive, eu nem falei o nome do livro. Mas o nome do livro é Francis, tá? Com certeza Francis eu vou trazer aqui no canal. Mas esse segundo livro, eu não sei, depende. O primeiro livro que eu comprei em inglês, se você me acompanha mais tempo. Vocês lembram que eu comprei o livro de fora, então a loja vai estar aqui o nome. Demorou bastante pra chegar. E quando chegou, eu não consegui ler muito bem. Tava conseguindo ler, mas tava dando uma preguicinha, porque era em inglês. E eu tô mais acostumada a ler mangás em inglês e espanhol. Porque meus mangás, pra quem não sabe, meu gênero favorito de mangá é yaoi. Então a maioria eu encontro só em inglês e espanhol, os bons, sabe? Então eu já tô acostumada a ler. E esse, basicamente, é uma graphic novel. E esse eu sei um pouquinho da história. Vou mostrar atrás pra vocês. E vou mostrar por dentro. Esse daqui eu comprei pela Amazon também, tá? Muito lindo! Eu só senti uma coisa. Eu sou meio chata com esse negócio de orelha. E esse livro, ele não tem orelha. Eu não entendo o porquê que eles fazem isso com as HQs. Porque, gente, você tem duas escolhas. Trazer o livro com orelha ou trazer o livro capa dura, sabe? Sem orelha, vai amassando e... Ele não foi barato também. Não foi barato pra ser um livro sem orelha. Não foi 10, 15 reais, não. O preço dele vai estar aqui. Essa é uma reclamação que eu tenho. E também ele veio com algumas coisas estranhas na capa. Não sei se vai pegar, ó. Tá vendo? Como se fosse cola. Um negócio estranho, gente. Mas beleza. A história desse livro vai falar sobre um garoto que ele vem de uma família. Onde todas as meninas que nascem, elas se tornam bruxas. E todos os meninos que nascem, eles são metamorfos. Acontece que esse garoto é um menino. Ele nasceu um menino. E ele é um bruxo. Então, vai ser meio que ele ali se descobrindo. Esse daqui não é volume único. Eu descobri depois que eu comprei. Quem já passou por isso sabe como é a sensação. Deixa aqui embaixo se você já comprou algum livro no Sebo. Ou em alguma loja. Porque achou o sinopse super legal. E depois descobriu que era uma série. Tinha a continuação e ficou desesperada. Porque eu fico. Esse livro é muito bacana. Assim, a sinopse dele, né. Eu vou ler e aí eu trago pra vocês falando um pouquinho. Vou mostrar mais um pouco do traço aqui. Olha, assim. Bem bonitinho. Então, espero gostar. Gostar de The Witch Boy, escrito pela Molly Knox Ostertag. Ostertag. É ela ou ele? É ela. Aqui. Vamos pra próxima caixa. Próxima caixa. Gente, e o último livro que eu comprei da Amazon. E ainda tem da Pendragon. Foi esse daqui. A Garota que Bebeu a Lua. Eu já estou namorando essa história desde praticamente o ano de lançamento dela lá fora. Então, desde quando eu comecei a ver esse livro na Amazon. Eu fiquei super interessada. Porque na história. Como faz muitos anos, eu não lembro muito sobre a história. Eu li antes de comprar. Relia a sinopse pra ver se ainda interessava e me interessou. Mas eu não vou mentir pra vocês. Eu não lembro agora de cabeça qual a sinopse desse livro. Mas assim que eu leio, eu trago no canal e conto. Na capa tá escrito pela mais distinta contribuição à literatura infantil juvenil americana. Medalha de um Newberry. E o nome do livro é A Garota que Bebeu a Lua, da Kelly Barnhill. O que eu lembro basicamente é que é uma menina que ela foi dada como uma oferenda para uma bruxa. Porque eles acreditavam que isso traria paz para o vilarejo. Mas essa bruxa, ela não faz nada de ruim com essas crianças. Ela só não entende por que as pessoas do vilarejo começam a abandonar os seus filhos ali. E ela então decide criar essa menina. É a única coisa que eu lembro. A capa tem uns detalhes maravilhosos. Aqui tá a lombada. Atrás do livro. E esse não é graphic novel. É livro mesmo. Tem orelha, gente. Essencial. Mas é bem grande a letra. Então eu acredito que eu vou gostar bastante. Porque eu adoro coisas com tema de bruxa. Com tema mais místico. E vamos para a última caixa que é da Pendragon. Que eu também tô super ansiosa para ler. E essa é a última caixa da Pendragon. Gente, eu tô super ansiosa mesmo. Para ler todos os livros dessa editora, gente. Porque, assim, há muitos anos atrás. Eu acho que foi lá em 2017, 2018. Eu comprei um livro que foi Silhuetas da Penumbra, na Pendragon. E desde então eu não comprei mais nenhum livro. Porque, convenhamos, no dia a dia a gente acaba comprando mais de um único site. E acaba se acomodando, né? No que tem naquele site. Acaba não comprando de editoras. Pelo menos comigo é assim. Antes eu comprava só da Saraiva. Depois eu tentei comprar da Submarino. E acabou que eu me fixei na Amazon. Praticamente compro tudo na Amazon. Tudo que tem na Amazon eu dou preferência. A menos que o valor esteja muito absurdo. Aí eu compro usado em outros lugares. Enfim. Então, o que foi que aconteceu? Eu falei. Eu quero descobrir novas editoras que trabalham com autores nacionais. Autores pequenos. Autores estreantes. Eu quero ler esse tipo de história. Eu quero dar esse tipo de oportunidade. Porque eu tenho interesse de publicar um livro um dia. E eu gostaria que as pessoas me dessem esse tipo de oportunidade. Ao invés de só ler Best Seller Internacional. Então, o que acontece é isso. Eu falei. Eu vou procurar editoras. E eu acabei achando essa editora. Eu praticamente estou apaixonada pelo catálogo todo. E fixei nessa editora. Mas a maioria dos livros, eles estão disponíveis pelo Kingdom Limited. Então, eu acabei comprando os que eu não achei disponível pelo Kingdom Limited, sabe? Porque realmente era questão assim de escolha mesmo. Eu não tinha como comprar o catálogo todo. Eu tive que escolher os livros que não tinha no Kingdom Limited. Porque os outros eu vou ler pelo Kingdom Limited. Mas, gente. Os principais que eu tenho interesse é o Alice. Aquela série Alice parece ser muito boa. Tem muito, muito, muito livro bom. Eu vou deixar quatro passando aqui na tela. Que eu estou super interessada além desses pra ler. Que vai ser os próximos, provavelmente, que eu vou ler no Kingdom Limited. Então, vamos lá. Já começamos. Que veio um pôster de um dos livros. E eu não vou mostrar pra vocês. Porque vai ser spoiler. Eu vou deixar esse livro pra ser o segundo. Porque eu sou malvadinha. Então, vamos lá. Ai, já amei. Gente, esse editor é um amor. Ela mandou um monte de marcadores. Com vários dos livros que eu já estou super interessada. Olha o quanto de marcador. Mandou de Coração em Chamas. Crimes Ocultos de Tarot. Isso daqui eu estou super interessada, gente. Porque Tarot, eu tenho muita vontade de aprender Tarot. Vocês gostam de Tarot? Alguma carta, tipo carta chamânica. O Dominador de Gigantes. Gente, eu estou muito interessada de ler esse livro. Vocês não têm ideia. Meu Bravo Verde Oliva. A Sombra da Cidade Alta. Mundo Desolado. Esse daqui também. É um dos que eu estou mais interessada. A Vila das Máscaras. Meu. Esse daqui eu queria muito comprar. Esse e um outro. Meu. Queria muito comprar. Xenum. Gente, que maravilhoso. E para onde vão os suicidas? Essa capa. É simplesmente uma das capas mais bonitas que eu já vi na vida. Então, muito obrigada, editora, se você estiver vendo esse vídeo, pelos marcadores que vieram junto com o meu livro. Então, eu vou mostrar o livro do pôster por último. E eu comprei esse livro, gente. Olha essa capa. Se não é uma das capas mais perfeitas do mundo, eu juro que eu não sei qual é. Mano, essa editora, ela arrasa nas capas. E parece ser muito interessante porque eu amo livro de fantasia, ficção científica, terror. E ela trabalha muito com essa vibe. Não é uma publi, não é uma propaganda paga. Mas eu só achei muito interessante o trabalho da editora de dar oportunidades a novos autores. Pelo que eu vi do catálogo, eles trabalham apenas com autores nacionais. O que é, nossa, um grande avanço, sabe? Que as editoras costumam trazer livros best-sellers estrangeiros. E é legal ter best-sellers estrangeiros. Mas aqui no Brasil, a gente tem diversos escritores super capacitados para criar obras também. Então, é legal você também não ficar só limitado a livros estrangeiros. Tá um unboxing falo esse vídeo, né? Enfim, aqui tá a capa sem a jacket. Coisa mais linda do mundo, como eu disse. Aqui tá a lombada. Sério. Gente, olha essa... Ai, essa orelhinha. Tão linda. Aqui tá o autor bem blogueiro. Ai, gente, adorei. Aqui tem uma imagem, uma arte preta e branca da capa. Vamos ver por dentro. Eu comprei selhietas da Penumbra. E a falta de vergonha na cara foi grande, porque eu ainda não li. E eu tenho que ler. Eu tenho muito interesse. Eu ainda não li, eu não sei porquê. Eu tenho que ler, gente. Me cobrem. Pode me cobrar. Agora o livro do pôster. Vamos lá. O último livro desse unboxing. E ele deve estar gigante. Porque hoje eu tô faladeira. Não estou fazendo um unboxing rápido. Praticamente não vai ter corte esse vídeo, porque eu só falo. Gente, uma coisa que eu gostaria de falar é da textura. Tem uma textura muito gostosa essas capas. Enfim, esse é o livro. O selo de Makoto. Esse livro me lembrou uma vibe meio corpsey party, sabe? Não sei porquê. A capa me lembrou. Mas eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver com nada. Nossa, é um livro bem curtinho. Aqui temos colorido por dentro. Gente, isso encarece demais a impressão. Então, parabéns por terem colocado um colorido por dentro. E aí, os designs gráficos dessa editora é maravilhoso por fora, por dentro. Perfeitas. É muito legal a gente também sair um pouquinho de uma certa editora que todo mundo conhece por fazer livros lindos e não sei o quê. Porque, tipo, tem várias outras editoras que fazem livros lindos, gente. Vamos valorizar todos os livros lindos das editoras. Esse é o pôster. Gostei bastante do pôster. Bem lindinho. Ele não é tão grande. E o que vocês acham de eu colar aqui no cenário? Começar a colar? Vocês aprovam a ideia? Porque minha estante, ela vai demorar de chegar. Porque é dinheiro. Falta de dinheiro. Mas, enfim, no vídeo de hoje é só. Me conta aqui nos comentários quais desses livros você gostou mais da capa. Se você tá ansioso pra me trazer resenha aqui no canal de algum deles. Qual livro você recomendaria pra mim comprar? E vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado do unboxing e do papo. Tchau!